Oi gente, tudo bom? Bom, hoje eu vim aqui fazer o vídeo tour pelo meu quarto. Gente, eu me inspirei no vídeo da minha amiga Giovanna Henriquez, tá? Então, vamos começar! Bom, gente, ó, aqui na porta do meu quarto tem adesivinhos da Marie, tá? Aí, quando eu vim aqui, tem o meu interrompidor, gente, de ligar a luz, o ventilador e tal. Aqui tem minha toalha, minha lancheira e minha mochila do Iasi, gente, o que eu faço. Aí, aqui também tem um espelho, ó, gente, um espelho, que aqui tem um adesivo do Chiquititas, que eu peguei do álbum de figurinha que eu fiz, que eu tenho, essa figurinha que eu fiz, essa figurinha eu também fiz, essa figurinha eu comprei já, essa também e essa também, dá pra mostrar, aqui tem uma caveirinha e aqui também. E aqui, gente, tem um colar que minha tia me deu e aqui tem a cortina da Tinkerbell, cor de rosa. E, gente, já tá de... aqui, ó, tem uma abelhinha aqui, ó, uma abelhinha aqui que minha avó me deu e esse filtro dos sonhos e minhas coisas caíram. Gente, então, eu vou mostrar pra vocês mais, gente. Gente, eu já arrumei o que tinha caído, tá? Aqui tem a minha mochila num banquinho e aqui tem a outra mochila de rodinho. Aqui tem uma tomada que meu tênis de rodinho tá carregando. Aqui tem um banquinho maior com meus shorts que eu estava usando aí, ficou frio e eu piscava. Aqui tem o meu carrinho com gatinho, tá? Aqui tem uma toalha. Aqui tem a minha televisão e aqui tem um potinho que eu guardo as coisas. Aqui tem um negócio de prender a cortina. Aqui tem um porquinho de dinheiro. Aqui, ai. Ai, caiu, gente. Pera que eu vou arrumar e já volto. Gente, eu já arrumei, tá? Ó, aqui tem uma caixinha que ela é de música em formato de malinha. Aqui tem um travesseirinho, ó. Aqui tem um potinho. Corações, água, cor de rosa, pérolas e glitter. Aqui tem a caixinha, gente. Eu vou abrir só pra mostrar pra vocês, ó. Ela toca a música, é igual a outra. Aí, gente, aqui tem o meu aparelhinho da net, um quadro da minha madrasta, meu avô e meu pai. Aqui tem o telefone, um negócio da internet, outro negócio da internet. E aqui em cima tem um quadro escrito, escrito, escrito o meu nome com esse quadrinho que eu fiz, menor. Aqui também tem um quadro que minha tia fez quando eu era criança e ela deu pra mim. Aqui também tem outro quadro com o meu nome embaixo da minha cama, gente. Gente, eu comprei uma cama nova, mas ela ainda não chegou. Então, eu uso essa porque ainda tá boa, mas eu comprei uma nova. Aí, tem aqui azul e eu tenho vários travesseiros e um eu não lembro de estar. Aqui, enquanto eu tô na escola, aqui fica o meu pijama. Enquanto eu tô dormindo, aqui fica o meu uniforme. Aqui tem o carregador. Aqui tem a minha luminária, ó. Aqui tem um armarinho do lado da minha cama. Aqui tem o controle da TV. Meu Furby. Eu deixo ele... Eu tenho chupeta pra Furby, gente. Uma corujinha que eu fiz com uma máquina de costura que eu tenho, que eu já vou mostrar já já pra vocês. Quando eu for mostrar meu guarda-roupa. E aqui tem a minha boneca da Elsa e da Anna, que eu mudei as roupas dela. Porque eu sou maluquinha. Aqui tem minha outra bolsa do Yazid. E aqui tem coisinhas de boneco, ó, gente. Esse daqui é coisa de celular, então tem mais fio. Aqui tem brinquedo. E aqui tem roupinhas. Aqui tá meu tênis. E aqui, gente, nesse armarinho mesmo que eu tinha mostrado, tem alguns papéis meus. Pra mim desenhar. Aqui tem meu iPad e meu computador, que parou de funcionar, gente. E aqui tem a minha... É a pancinha, né? É uma gaveta de não sei. Aqui tem a minha gaveta de laços, uma boa enchiara. Que no caso eu sou com uma de gatinho. E aqui, ó, tem minhas blusas. Aqui tem minhas calças. Aqui tem meu patins e uma caixinha que minha amiga me deu. E aqui tem meu material escolar, com a minha caixinha do meu celular. Tá? E aqui tem meu guarda-roupa. Aqui tem uma plaquinha escrito Cuidado, Meninas Fofocando. E aqui tem meu creme, perfume. Aqui tem os meus livros e uma banheirinha. Aqui tem um lápis de cor que meu pai trouxe pra mim de Porto Seguro. Aqui tem mais livros. E aqui tem um montão de bolsas, gente. Aqui tem uma bolsa que caiu e eu não consegui pôr. E tem muitas bonecas e mais um travesseirinho. Aqui tem blusa, vestido, roupa, né? Aqui tem meia. Aqui tem pijama. Aqui tem meu uniforme. E aqui também tem quase a mesma coisa. Aqui tem mais boneca, minha escova e a minha maquininha de costura. E aqui tem vestido, shorts, meu negocinho, minhas saias. Eu não uso muito saia, gente. E aqui tem dois lugarzinhos. Aqui eu guardo meu elástico de pulseirinha e embaixo eu guardo uma bota. Que não cabe aqui, ó. E aqui, gente, também tem a minha sapateira, tá? E, gente... Gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser que eu faça tour pela minha casa, é só deixar aqui embaixo nos comentários, tá? Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado e... Bye, bye!